E minhas amigas, meus amigos, é com o prazer que quero apresentar a vocês Paulo Aquino, atual presidente do Rotary Bragança e que nessa noite abre as portas da Fazenda Bela Manhã para receber os empresários, a sociedade bragantina em torno de uma causa tão nobre a erradicação da poliomielite no mundo. Esse trabalho desenvolvido pelo Rotary ao longo de todo o planeta Só faltam dois países e a importância da continuidade sempre desse trabalho, né Paulo? Que prazer estarmos aqui nessa 12ª edição Muito obrigado, Orlando. É um prazer recebê-lo aqui, receber todos os nossos amigos e convidados que a cada momento a cada situação, a que eles aproveitam e estão curtindo muito a festa. Realmente não podemos esmoecer. Falta só um pouquinho e esse só um pouquinho é muito importante com muito pouco a gente vai conseguir erradicar o planeta E é através de ações como essa em todo o planeta que o Rotary angaria fundos pra tornar possível isso A poliomielite que assolou o nosso país na década de 50 Vitimando, ceifando muitas vidas e mutilando tantas outras Eu, que tive o privilégio de escapar dela Fui acometido da poliomielite com um ano e meio de idade plenamente curado sem uma única sequela o que até hoje assombram os médicos Posso dizer o quanto é importante ações como essa do Rotary Só quem viveu sabe dizer o que era perder um filho ter o seu filho mutilado E meus pais me contaram ao longo da minha vida o que passaram para que isso fosse possível E aqui, nessa noite vendo essa ação essa reunião de tanta gente focada nessa missão tão nobre Como o Paulo falou falta um pouquinho faltam dois países e junto com o esforço somado de todos nós já já nós vamos eliminar também